E aí belezinha, acompanha o nosso canal, eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal Clique no JR. Belezinha, antes de eu falar o que eu vou falar pra vocês, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha as nossas publicações pra continuar recebendo vídeos de fotografia, entretenimento, curiosidades, cinema e tudo isso e muito mais. Hoje o que eu vou trazer pra você? Pegando a onda de tombos, que eu trouxe vídeos de tombos do carnaval, se você não viu ainda, dá uma corridinha, vai lá, você vai ver que o vídeo tá bem visualizado e hoje eu ainda vou entrar nessa, eu estou com o meu coração um pouco peludo e vou, agora vai ser pior, porque eu vou trazer 10 tombos da minha classe, 10 tombos mais inacreditáveis que o fotógrafo e nós, né, já sofremos. Eu ainda, que eu lembro, eu não quero cair nenhuma vez não, mas os que vocês vão ver aqui, vocês vão ficar falando, cara, putz, que judiação desse fotógrafo, duvida? Então fica aí que você vai ver 10 tombos, os 10 maiores tombos de fotógrafos, pelo menos da atualidade, se vai ter mais algum novo aí, pelo menos hoje, até 2020, vocês vão ver 10 tombos que você vai chorar de rir. Então fica comigo, depois da vinheta eu vou trazer 10 tombos inesquecíveis de nomes fotógrafos, belezinhas, que às vezes nem sempre belezinhas pra você, segura aí. Vamos lá, então primeiro, acompanha aqui comigo, primeiro, esse fotógrafo, é fotógrafa, é do Brasil, e se eu não me engano é o Largo Paranoá, lá em Goiás, em Brasília, né, vamos ver aqui, olha o que acontece, eu vou comentando com vocês, vou despausar aqui o vídeo, tá lá, o casal, belezinha, a pessoa não filmou direito ali, aí faltava, olha o fundo, gente, olha o fundo, o que que tá acontecendo? Uh, morreu, ela morreu, ela morreu, ela morreu de novo, tem que ver novamente, mais uma vez, vamos lá. Vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo, tchau fotógrafa. Não presta atenção, então esses fotógrafos não prestem atenção. Tão uma cadeira aqui. Vamos pro próximo. O próximo é bem rapidinho aqui, mas é aquele negócio, viu, a gente faz tudo pela foto, né, eu já tentei fazer tudo pela foto, e esse cara fez tudo pela foto um pouco mais, acompanha aí. Vem fotógrafo, vem, 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 bote, 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 bote. Jesus, aí, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, como diria o baby, baby, solta a voz aí, baby. Sim, de novo, merece de novo, porque é muito rápido esse Esse é muito rápido Tudo por uma foto, até comer terra Próximo O próximo é o seguinte, esse aqui Os fotógrafos trabalham na imprensa E estava fazendo a cobertura, se não lembra do goleiro do Flamengo O Diego Alves, quando ele chegou no Flamengo E ele quis arrumar uma posição um pouco melhor para fotografar E ele aprontou isso aqui, vamos ver Está lá, arrumando a coletiva Olha aí, olha aí Muito tranquilo, concentrado Olha os amigos vão lá ajudar Coitado, que sem graça Olha o bonito Caraca, poca, gostoso Olha o Diego Caranja, saca, né? Essa aqui é clássica Essa aqui é clássica É o seguinte Eu fiz inclusive nos meus tipos de fotógrafos pelo mundo Tem algo parecido com isso Dá uma olhadinha, eu tenho o link na descrição Olha esse cara Eu chamo ele de fotógrafo batizado Você vai entender porquê Já avisei que vai dar merda Isso O problema maior aqui é o prejuízo do equipamento O próximo é o seguinte Nós também fazemos tudo para um bom ângulo Um ângulo que deixa melhor a foto E é isso que esse bonito Essa belezinha desse meu amigo fotógrafo vai fazer Olha o que esse cara vai fazer A moça está na árvore O meu amigo olha Sabe o que faz Olha o que ele vai fazer Tudo por uma boa foto O meu amigo já está sem paciência Vai meu amigo Na câmera vai segurar Aí ele vai dar uma trepadinha básica Vai fazer o que A menina fica danizada Esse aqui é o seguinte Esse aqui aconteceu um acidente ali Perto do viaduto E o fotógrafo vai passar para fotografar Olhem Prestem atenção Porque acontece que esse vídeo é forte Esse vídeo é Ele molhou mas passa bem Vamos ver O pessoal está ali debaixo Olha as faixas Olha as faixas O cara cai Foi todas E precisa ver Olha isso Vamos ver de novo Deixa eu voltar aqui Só ali debaixo Parece que é só lá em cima Parece que é só lá em cima Cara cai Que meio Jaca da dura Pecado Pecado Vou passar do viaduto Só um pedacinho Aconteceu nada com ele não Deu tudo certinho Vamos para o próximo aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui quase aconteceu comigo Eu tropecei Essas delinhas ficam no meio do corredor Mas eu vou cair Mas olha o que acontece com o colega Aí eu passo Olha o outro Um atrás Sozinho Pensei no outro Acho que ele ficou outro fotógrafo bonitão Olha lá Olha o cara lá no fundo Jesus amado Bebê caiu no cara Bebê caiu no cara Mais um Esse aqui Está lá o casal Está na cerimônia E o fotógrafo Tem mania de passar Sempre essa dança Olha só Putado Começa a olhar para o cara A gente vai olhar para o casamento De intenção Olha isso Putz grima Olha isso Toda hora Vamos para o último agora Esse também Peço medeção Acontece a cerimônia O fotógrafo passa A outro ângulo Aproveita que o pessoal já faz meme Do cara O cara cai E Olha o que acontece Olha aí É isso ai Gostou belezinha Desses dez tombos Esqueci os maiores tombos Dos meus amigos de profissão fotógrafos Eu inclusive Eu não direi com ele Mas esse bem virado O que você acha que o meu brasil gostou? Qual que foi o Como mais engraçado? Qual que você não parou de dar risada ai? Deixa nos comentários ai E vou trazer mais esses dez maiores ai para vocês Com certeza Um grande abraço Como você Até a próxima Fui Ah vas-y